O Calvário foi uma construção, resultado das escolhas que Jesus fez. Ao desafiar as estruturas políticas e religiosas do seu tempo, ele despertou a ira dos que tinham autoridade para matá-lo. Mas por quais crimes? Amar os periféricos, ousar dizer que o sistema político era corrupto? Denunciar os hipócritas que usavam a lei mosaica para oprimir e obter favores? Por ter feito o bem, libertado a consciência dos que o ouviam? Por andar com escórias da sociedade, por ser amigo de bandidos e criminosos? Sim, Jesus não foi entendido pelos líderes religiosos de sua época. Mas ele já foi entendido por nós? Continuamos justificando nossos preconceitos, nossas arrogâncias e prepotências sobre a proteção de um falso evangelho, de um cristianismo que criamos à luz de nossas neuroses? A Semana Santa está começando. Um tempo de recolhimento e de oração. Uma feliz oportunidade de voltar aos motivos pelos quais Jesus morreu e perguntar. Se eu estivesse no mesmo tempo histórico que ele, eu o seguiria? Ou estaria entre os que gritaram, Crucificam! Crucificam!